Dance like there's no tomorrow Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma questão do concurso de soldado funiliro naval Tudo bem? Essa prova é de 2021 e a nossa questão é de número 27 do concurso Na nossa playlist, esta é a segunda questão Então a questão diz o seguinte O soldo de um soldado funiliro naval no ano de 2020 era R$ 1.765 Qual o valor pago pelo soldado funiliro fictício no financiamento de sua motocicleta em maio de 2020 Sabendo-se que essa quantia corresponde a 17% do seu soldo E pessoal, essa questão é bem simples, ok? Aqui tem duas maneiras de fazer Tem a maneira de regra de 3 e a maneira de tirar logo 17% de R$ 1.765 Com a regra de 3 aqui, vamos fazer o seguinte O soldo vai corresponder a 100% Então ele quer saber 17% do soldo 17% vai corresponder a quanto, né? Então é um valor que qualquer X, tudo bem? Então o soldo é o seguinte O soldo é R$ 1.765 Isso aqui vai corresponder exatamente aos 100% do soldo E 17% aqui, ó Vai corresponder a quanto? Vai corresponder exatamente ao valor qualquer que é X Ok, pessoal? Então nós temos aqui, ó Meio para os extremos, né? Aqui a regra de 3 é diretamente proporcional, né? Porque se vai diminuir a porcentagem, vai diminuir também o valor aqui Ok? Com certeza vai ser menor Então vai ficar 100X Isso aqui vai ser igual a 17 vezes R$ 1.765 Então X vai ser exatamente 17 vezes R$ 1.765 Dividido aqui, ó, por 100 É só multiplicar aqui, galera, ó A gente multiplica aqui o 17, né? Com R$ 1.765 Então multiplicando aqui, ó 5 vezes 7, 35 5 vão 3 7 vezes 6, 42 Com R$ 3, 45 Vão 4 7 vezes 7, 49 Com mais 3, 53 Vão 5 Então 7 vezes 1, 7 1, 5, 12 Agora 1 vezes 5, 5 1 vezes 6, 6 1 vezes 7, 7 1 vezes 1, 1 Então nós temos aqui somando Vai dar 5, 10 vai 1 6, 9, 10 vai 1 7, 2, 10 vai 1 Então dá isso aqui tudo, né? Dá 30.000 e 0, 5 30.000 e 0, 5 Então, agora vamos dividir aqui, né? X vai ser igual a quanto? 30.000 e 0, 5 Dividido aqui por 100 Ok? Vamos dividir por 100 Nós voltamos aqui duas casas Aqui, ó Então esse aqui vai ser 30.000 e 0, 5 Ok? A nossa opção aqui é a letra D Agora outra maneira mais rápida, pessoal É o seguinte, ó 17% de 1.765 17% também foi de 17 sobre 100 Ok? Vezes 1.765 Aqui a multiplicação que já sabe, né? Que dá esse valor 30.000 e 0, 5 Dividido por 100 Vai dar esse valor aqui 30.000 e 0, 5 300 reais e 0, 5 Ok, pessoal? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificação Muito obrigado E até a próxima Like, there's no tomorrow Well done Well done Oh E aí